A CIDADE NO BRASIL 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 Há cerca de 30 mil anos, isto é, na Idade da Pedra, as pessoas já pintavam paredes, nas quais visavam a satisfação e concretização das suas necessidades, mágico-religiosas. Em outras civilizações também se verificam exemplos destas manifestações, como na arte etnográfica dos aborismos, no Egito com os seus murais e hieróglifos, e os frescos da Grécia Antiga. Hoje em dia, os prédios, quando são construídos, não são pintados com motivos que retratem a sua realidade, como acontecia em tempos anteriores. No entanto, existem pessoas que pintam nas paredes, de cores uniformes, a sua realidade e o seu gosto estético. Essas pessoas são os grafitas, pessoas que pertencem ao movimento hip-hop, que pintam com tintas de spray ou tintas de aerossol as paredes por onde passam, ou por vandalismo, ou por gosto, ou para sobreviver em artes que praticam. Isto é, o grafit, isto é, o grafit. Na guerra e no armistício, a sociedade e nos políticos, o povo e nos tricos, os advogados e nos juízes, naqueles que tiram o risco e não podem fazer nada polido. Moço, tens juízo, a vida são dois dias, no primeiro é lindo, no segundo vais-te rindo, porque parece que não és bem-vindo, por não teres vida não estás suficiente nem limpo. Pareço de um soldado a escalar o Monte Olimpo, para desafiar os dedos numa luta sem desvio, até minha vida por um fio, mas carregar a etiqueta em hip-hop até o meu último suspiro. Bem-vindo à hip-hop culture. Bem-vindo à hip-hop culture. Bem-vindo à hip-hop culture. O termo grafite deriva do grego grafine, escrever, e representa desenhos feitos na parede que simbolizam algo e estão imediatamente acessíveis ao público. Hoje, o grafite é uma forma de expressão, mas a sociedade considera apenas vandalismo. Consiste na criação de imagens feitas com muitas cores e formas complexas, ou uma simples mensagem que simboliza apenas uma marca. O uso de tintas de sprayer ao sol. É necessário o grafite para que o desenho seja feito de maneira rápida. Existem três tipos de grafite. O bombing, grafite rápido e pouco adornado, com mensagens políticas. O tag, pessoas que escrevem a sua assinatura, e o New York Style, desenhos elaborados chamados peace, que nos anos 70 eram feitos em Nova York, e depois passaram para outros centros dos Estados Unidos, espalhando-se para o resto do mundo, principalmente na Europa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.